E aí galera, nós estamos no meio do nada, indo para Luxor, a cidade fica a 600 km do Caio e são mais ou menos 9 horas de viagem, agora a gente está no meio do deserto, a gente saiu do Caio era mais ou menos 5 horas da manhã e a gente não sei que hora a gente consegue chegar lá porque depende do trânsito, não do trânsito em si porque flui, mas porque a gente tem algumas paradas que a polícia para poder conferir documento, conferir quem está viajando, então tem essas questões burocráticas do governo e até chegar lá a gente não sabe quanto tempo vai demorar mas saindo tudo tranquilo, o cenário é muito bonito, o deserto, a gente passa pelo deserto o tempo inteiro, então é areia, só que algumas montanhas altas e outras baixas é bem interessante, então vamos ver como é que vai ser, em Luxor tem bastante templo com sarcófagos também e tal, então tem bastante coisa legal para ver, e vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Cheguei aqui em Luxor e a cidade é considerada a antiga Tebas, que foi a capital do Egito durante um bom tempo, então esse aqui que a gente vai visitar agora é o Karnak Temple e ele é um dos maiores templos do mundo e um dos mais importantes, então vamos lá Tchau, tchau O Gui estava explicando para a gente que 80% do templo, ele está destruído e ele está danificado na verdade, só 20% está da forma original, então vocês vão reparar nas imagens que realmente tem bastante dano, mas tem muita coisa que ainda está de pé É interessante a gente pensar que está tudo em pé até hoje, sendo que foi construído há mais de 4 mil anos atrás, mesmo sem ter nenhum tipo de informação tecnológica, eles conseguiam ter conhecimento sobre a natureza para poder criar algo que vai durar durante 4 mil anos e está aqui até hoje, pelo jeito vai durar durante muito tempo ainda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau